No grupo D da Taça da Liga, o União da Madeira é a única das cinco equipas que compete na segunda liga. Surpreendentemente, na primeira ronda, a equipa orientada por Vítor Oliveira bateu o Sporting de Braga por 2-1 e lidera o grupo a par dos Dragões. Evandro e Julen Lopetegui analisam uma equipa que, apesar de ser de um escalão inferior, tem uma estratégia definida para discutir o jogo. A expectativa, o partido mais cercano de referência que temos de Taça da Liga é contra Braga e é um equipe que se impusou ao Braga e, ademais, bem. Ajo que vai ser um equipe muito organizado, com um jogo directo, muito avançado e segunda bola interessante, com um treinador que está muito acostumbrado a fazer equipos e a subir equipos de categoria e que seguro que o equipe vai estar arriba no final. e, bom, esperamos um partido com as dificuldades próprias de um equipe ordenado, agressivo e com bons jogadores em algumas linhas. Todas as equipas que vêm defrontar o Porto, principalmente no Dragão, normalmente esse tipo de jogo são equipas que vêm muito fechadas, com muita marcação e o que eu espero, acho que, é como tu disse, é um jogo que eles vão se defender ao máximo e procurar os erros e um contra-ataque para poder, quem sabe, criar algum problema para o Porto. Com o mês de janeiro muito preenchido no calendário do Futebol Clube do Porto, entre os jogos do campeonato e da Taça da Liga, Julen Lopetegui quer aproveitar todos os jogadores disponíveis, deixando adivinhar várias alterações no 11 base, tal como se apresentou na primeira jornada da prova em Vila do Conde. Bom, nós, mais que alterações, o que falo são situações que são jogadores de Porto, temos uma plantilla que temos que tentar aproveitar e sacar máximo partido, agora temos jogos no mês e domingo durante praticamente um mês e meio, afortunadamente, e depois se junta o tema também da competição europeia, então temos que tentar, temos dois jogadores menos, porque estão na camp, Agubacar e Ibrahimi, então temos que tentar aproveitar todas as opções que temos, e tentar sacar proveito de todos os jogadores, jogando com os diferentes momentos de cada um, e com as alternativas que entendemos, são as lógicas para cada rival. E Evandro pode ser uma alternativa lógica para entrar no esquema frente à União da Madeira. Eu acho que vai ser mais uma oportunidade, principalmente para quem não vem jogando muito, e é sempre muito bom ter uma oportunidade, principalmente por estar vestindo essa camisola tão especial, é mais um jogo que é para vencer. O Evandro tem estado em crescimento e até marcou um golo no último jogo frente ao Brunense, estes jogos da Taça da Liga também são importantes para esses momentos de forma, também como o do Evandro neste momento? Sim, são importantes, principalmente pelo fato de não ter vindo jogando muito, e as oportunidades sempre surgem, então tem que estar preparado. E nesta segunda jornada da Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto e os Madeirenses encontram-se como líderes, ambos com três pontos. Uma oportunidade quer para um, quer para outro se isolarem no primeiro lugar do grupo. Bom, a perspectiva que encaramos no jogo é de tentar ganhar, como todos os jogos, e depois ainda vão quedar dois jogos mais. São quatro jogos que tem que afrontar, eu acho que até a final não vai estar decantado o grupo, e vamos tentar sumar outros três pontos. ante um rival, insisto, que tem apresentado a sua candidatura ganando a Braga, que é um equipe dos fortes, e, ademais, ganando-lhe bem, com o qual nós temos que estar preparados para fazer um bom partido, jogar um bom partido, jogar bem no futebol, e tentar superar com as nossas armas a União de Madeira, e a melhor maneira de superá-las é respeitá-las ao máximo e sacando o máximo proveito dos jogos que temos aqui. Tem que aproveitar essa situação, e sempre que for possível estar nas primeiras colocações, isso é muito importante, e é onde o Porto sempre merece estar. Esta terça-feira, às oito e um quarto da noite, o Estádio do Dragão será palco do encontro entre Futebol Clube do Porto e União da Madeira, duas equipas que não se defrontavam há uma década. Tá, tá, foi tudo.